Chimbalaê Quando vejo o sol, vejo no mar Chimbalaê Toda vez que o pai desculpa A torreza tensa do viver A beleza vira por você Uma cor brilhante, luz do sol E as calorias no mar e o sol Pensamentos tão livres quanto o céu Imagina um copo de papel E para a arma jantar E o homem que levanta Chimbalaê Chimbalaê Toda vez que o pai desculpa Chimbalaê Chimbalaê Toda vez que o pai desculpa Chimbalaê Toda vez que o pai desculpa Fernanda Quando o sucesso leva pra entender O matbro tem gigante a um prazer Essa cor brilhando É lixo sol A CIDADE NO BRASIL A paz do sol, a paz do sol Perca a cama desse mundo Poder a nossa vida é verdade Viver um ano em segundos Não haja sonhos de esperar Me cantar comigo Que pare só de mais tarde Quando me desculpe sinto Vou até falar a verdade A paz do sol, a paz do sol A paz do sol, a paz do sol Se mamãe, tudo bem, só beijando o mar Se mamãe, toda vez que vai me derrubar